Vamos aplaudir a Luciana, palmas para a Luciana Olha aí o pé, deixa a Luciana, deixa a Luciana vir com o microfone Ali Luciana, ali meu amor Para aí Tomé, obrigado, tudo bem, boa tarde Boa tarde Está vazando aqui menina Cantar Ah, você vai cantar? Com orquestra? É Que coisa, hein? Onde é que estão os músicos que vão acompanhar você? Ali? Lá Lá? Maestrezinho, essa filma toda? É Que número caro Toda orquestra vai acompanhar você? É Você já ensaiou com eles? Já O que você achou do ensaio? Foi bom? Foi bom Foi bom? Foi Maestrez, foi bonzinho com você? Foi? Tá bom Quantos anos você tem, meu amor? Agora, ajuda o velho aqui, peraí Ai 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 E pra levantar agora? Quantos anos você tem, menina? Quatro Quatro Eu sou pai que chama de bonita ou é a mãe que chama? É o pai e a mãe Ah, os dois? A vovó não A vovó também chama de bonita Você é peralta em casa? Tenho Ah, tem Ah, deve ser algum cachorrinho que ela fez, só pode ser, para ela entender dessa maneira, né? Você tem algum cachorrinho em casa ou não? Algum gato? E o que é peralta então, menina? Não sei Não sabe? Ah, como é que você falou que tem? Sabe o que é peralta? Você é elevada, você é a mamãe e chama muita atenção sua? Eu não sou elevada Ah, não? Não Nem um pouco? Não Mas você tem jeito de ser, sim Você mexe na televisão sem ordem, não mexe? Não mexe? Não mexe nos discos também sem ordem? Não Não? Tá, então fica aqui agora, em posição de artista, nessa marquinha aí Dá um beijo no tio Não quer dar? E ela deu como se estivesse fazendo o maior favor do mundo Vocês perceberam que desprezo Dá outro beijo, minha Pois é Então vamos lá então O maestro Por favor, não vamos derrubar a menina, hein? Vou fazer um negócio bem feito com a menina aqui Motoqueiro, vamos lá Tudo segue para o nosso casamento Tanta gente na igreja espera O relógio chama-se Para aí, maestro Foi aí Para aí, meu bem É esse tom mesmo que ela ensaiou? Ah, o tom é o seu? Meu amor, não tá muito alto você cantar, não? Você vai aguentar a segunda parte? Vai? Então vamos ver a segunda parte Motoqueiro Vem, vai lá em cima Vamos ver Espera aí Você vai cantar com a orquestra mesmo? Então começa que eles vão perseguindo Vamos lá Vamos lá Tudo certo Vem, vai lá em cima Aê Tanta gente na igreja espera Agora tá melhor O relógio chama-se Agora tanta gente Vem embora E a lana dá pra lá Foi aí Só vendei o meu avistar Veja o sorte O castelo se desfaz Uma moto foi embora Da cidade Que infelicidade Ela foi sentar atrás Uma moto foi embora Da cidade Que infelicidade Ela foi sentar atrás Agora, segunda Motoqueiro Que desceu no castuleiro Vamos aplaudir Tá muito bom Motoqueiro Vai embora Que infelicidade Que desceu no castuleiro Ela espera Tá bonito Isso é meu coração Traça com o meu putão Pela noite O meu toqueiro Vamos aplaudir Tá bom Palmas pra ela Biscoito Triunfo Pra ela Tá bom Parabéns meu amor Canta melhor Do que muito adulto Aí Viu Vamos aplaudir Daí com o seu biscoito Triunfo No mundo Da criança Um beijinho Tchau